O Nércio... Ele já ia embora? Mas lembrou que tem que passar aqui. E o Nércio? Boa tarde. É aqui que o Nércio mora? É aqui que eu moro. E aí, Nércio? Você já fez a visita para os outros lá? Ele já abortou aqui. Tudo bem? Vamos. Olha! Cadê o Nércio? Cadê o Nércio? Ele é para tomar banho. Essas vezes estamos na luta aí, né? Vamos cortar. Aquela sombra está muito calorenta. Cortar aquela banho de bambu. Está muito calorenta. Essa parte de cerveja, né? Trouxe e ela foi cortar muito forte. Mas é que dá conta? Dá conta. Ele está fazendo a instalação da força. Eu estou com uma sede, Rafa. Queria beber água também. Grande para nós, né? Aqui, aqui. Aqui, o... É grande. Olha aí. É Osmar. Deve ser na tomada, no... No soquete. Deixa. Só que eu estou com um marido de terra. Não, aquele eu estou com um marido de terra. Aumentou mais. Aumentou para a cara. Mas não é para a cara. É, não. Só peguei... Só peguei dois quartos lá. Só comentei mais. Só comentei mais. L 34. Porca efertas. Passo. Mas não é esse mesmo. Acซe não chama bem. Não roommatei mais um palco,ra, chega. Osados e façam a segurança.